Música Hoje vamos falar sobre Perashat Terumah. Perashat Terumah é a primeira das quatro parxiotes que a Torá fala sobre a construção do Mishkan. E na verdade o Ravolvet diz em nome de Raviru Hamimir que quando você estuda as parxiotes do Mishkan e as diferentes peças que tinha o Mishkan, na verdade o Mishkan foi feito para que posasse a Shekinah dentro da Am Yisrael. Era que havia uma moradia de Hashem com a presença intensiva de Hashem com sua Shekinah. E de lá, do Arona Kodesh, em cima do Skrubim, saía a voz que falava a profecia com Moshe Rabbeinu. Mas diz o Ravolvet em nome de Raviru Hamimir, a pessoa tem que estudar esta perashat como se fosse que está estudando Arachot Tefilim. Por exemplo, Arachot Tefilim que tem que ser quadrado, Arachot Tefilim que tem que ser preto, Arachot Tefilim que tem que ser simétrico, Arachot Tefilim da cabeça tem que ter quatro compartimentos, Arachot Tefilim do braço um compartimento e tem que escrever qualquer falha no Tefilim, em esses itens que eu citei e aqueles que não citei, não vamos citar todos agora, a pessoa não cumpre a Mitzvah de Tefilim. Por que o Tefilim tem que ser quadrado? Por que tem que ser? A gente não sabe. Mas assim que se cumpre a Mitzvah de Tefilim, a pessoa cumprindo a Mitzvah de Tefilim desta forma, Mitzvah, então ele está cumprindo a Mitzvah e traz a presença da Shem na sua ação. Assim você se refere sobre o Mishkan. O Mishkan tinha suas medidas. As peças tinham medidas, enfeites, amenorah, tinha braços, tinha diferentes enfeites, as peças, as peças, as peças, tudo era minuciosamente detalhado e assim tinha que ser. De outra forma, não ia aposar a Shemina. Por que? Porque assim a Shem dizia. A gente não entende, mas assim a Shem dizia. E quando a Tora diz no capítulo 25, versículo 9, A forma do Mishkan dizia sempre a Moshé e as formas de todos os objetos e utensílios do Mishkan assim farão, diz arrashe, vejenta a Azul, lhe dorot. Para futuras gerações também. Que se um dos objetos ou uma das peças do Mishkan quebrar ou perder-se, quando você vai fazer outro, tem que fazer exatamente nessa medida, vamos passar para a outra esfera? Diz o Kuzari. A Bíuda Alevi, no seu livro Kuzari, diz o seguinte. Para nós, dentro do judaísmo, não existe natureza. O que as outras nações, ou lá fora, é chamado que a natureza, a má natureza, para nós, é a Shem. A natureza não provoca nada. Vamos explicar um pouco melhor. A natureza é o meio que a Shem estipulou, desta forma, que acontece nas coisas. Mas quando acontece nas coisas, é a Shem que faz acontecer. Por exemplo, a Shem determinou na natureza que a galinha tem que chocar seu ovo em certa posição e tantos dias para o pintinho sair. Esta é a natureza e este é o instinto que a Shem fez e colocou nesta galinha. Quando o ovo se transforma em um pintinho, aqui não tem natureza, aqui tem a Shem. A natureza é o meio que a Shem fez para que as coisas aconteçam. Mas a natureza, por si, não tem o intelecto. Não tem uma decisão para... É como um cálculo matemático. Um mais um é dois. Assim você faz os passos, mas quando acontece a coisa, não é por natureza, acontece a coisa porque assim a Shem disse. E por isso diz o Kuzari que as mitzvot funcionam da mesma forma. Você faz as mitzvot conforme a Allah manda, então aí vem a natureza espiritual, acontece da mesma forma. Você tem que cumprir a mitzvot da Arbataminim, quatro espécies. Então você pega o lulav. Qual é o lulav? Da tamareira. Unicamente tem mais de 100 tipos de palmeiras. Não, nós pegamos exatamente da tamareira. E tem que pegar esta, estas espécies, e na outra, juntando, e do jeito, na mão direita isto, na mão esquerda aquilo, e você faz a braga. Assim você cumpre a mitzvah. E aí você se aproxima a Shem. Ou seja, tem que ser as coisas detalhadas. Isso se compara, diz o Kuzari. A um farmacêutico, antigamente as farmácias não vendiam remédios prontos. Antigamente, a pessoa ia com a receita do farmacêutico. E o farmacêutico manipulava o remédio conforme as drogas que o médico mandou. E exatamente a quantidade certa, se vai colocar a quantidade errada, então ou não vai curar, ou só vai piorar a situação do doente. Toda a natureza é um meio exato para cumprir a vontade da Shem, e quando acontece, porque a Shem assim quis. E assim também nas coisas espirituais com as mitzvot. Todas as mitzvot práticas que nós temos, têm que ser nesses mínimos detalhes. Pois falta de detalhes significa falha na mitzvah. Falha na mitzvah. Então você não atinge o objetivo da mitzvah. Por que tem que ter esses detalhes? Por que a mesa do Mishkan tinha que ser deste jeito para posar a Shem, e se fosse diferente, no lugar do feite que tinha o Shurhan embaixo, ele colocasse esse embaixo dos pés, ou em cima, ou em outro lugar, não servia. O mitzvah tinha que ser de tal jeito. E assim todas as peças do Mishkan, e também o serviço do Mishkan, e tudo. Vejenta aço. E assim você estuda as partes do Mishkan. Desta forma. Todos esses mínimos detalhes, apesar da gente não entender o porquê de ser assim, porquê de ter argolas, e porquê de ter hastes, e porquê... Assim a Shem fez para que possa se achinar. E assim funciona a natureza, e assim funciona a natureza das mitzvot, práticas que a gente tem. Isto é um observar diferente de como estudar as partes do Mishkan. Esses mínimos e ínfimos detalhes fazem toda a diferença. Passamos agora para a segunda parte. A segunda parte, para a Shatiruma, quando a Torá cita a lista dos materiais que vão ser usados na construção do Mishkan, a Torá cita no começo da Prashah são treze materiais, entre eles a Torá cita no começo, no comecinho da Prashah, no versículo 5, no capítulo 25, orot elim meodamim, coros de carneros vermelios, vermelios, que é isso, mahons vermelios, veorot texashim, y coros de texashim. Más de texashim, kiki é tachash, tachash é singular, tachashim é plural. Diz Rashi, min hayá, em tipo de animal silvestre, assim diz a Gemara em Davkafhet em Shabbat, traz Rashi, veló haitá el alechá, e apenas foi criada ou apareceu lá no deserto para este momento da construção do Mishkan. Ve'arbe' ghevanim mayula, e tinha o couro deste animal tinha várias cores. Bonito. O que nós aprendemos disso? Daqui nós aprendemos o seguinte, aqui teve uma espécie que toda sua criação foi justamente para quê? Para fazer a vontade da Shem. unicamente, de seu couro, construção do Mishkan. Era um dos treze materiais que usou pra fazer. De aqui nós aprendemos o seguinte, a pessoa tem que ser como tachash. Muitas mulheres, é um mito isso, falam e pensam. Homens também. a Torá é machista. A Torá dá importância só aos homens, não às mulheres. No momento agora de expandir nesse assunto, que é um assunto cumprido, mas em poucas palavras, a visão da Torá é totalmente errada. a visão das pessoas em relação à Torá é totalmente errada. A mulher é tão importante quanto o homem. E nós já falamos sobre nessas parxiotas últimas também, a importância das mulheres, mas nós vamos falar exclusivamente aqui. A mulher, toda a sua criação é para servir a Shem. Ela não precisa de mitzvot. Não tem quantidade de mitzvot. Ela está próxima a Shem. Tão próxima a Shem ela está. Que não precisa de tantas mitzvot como o homem para endereitar o caminho dele. O homem é duro. É teimozo. Então precisa mashuka ele. Estudo da Torá. Mitzvot. Pá. Pá. Talvez. A mulher é da próxima a Shem. É como o tahash. Toda a finalidade. Toda a ela adiz que o Kiddú Shem Shemayim. Toda a sua criação é a sua finalidade como mulher como mãe de Israel. É justamente isto. Se a Asani que sonou isso que as mulheres fazem berajá de manhã em Brikotashahar. Diferente dos homens. Que a Shem me fez conforme a sua vontade. Sua vontade. A vontade de a Shem. Pois a mulher é exatamente isto. Toda a sua finalidade é de Kiddú Shem Shem Shemayim. Ela está próxima a Shem. Muito mais que os homens. O homem e a mulher se complementam. As mulheres e o homem se complementam. O homem e a mulher se complementam. Nihon é mais do que o outro. Cada um tem seu lugar. E um sem o outro não atinge a finalidade que a Shem quer. Aqui. Então por isso nós aprendemos aqui de Or Tahash. O seguinte. A pessoa deve usar todo o seu potencial direcionado a fazer a vontade de a Shem. Assim como o Tahash que ele foi criado exclusivamente para a construção do Mishkan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.